E aí, que vasopressor eu escolho, dopa ou nora? Estudaram já, em paciente com choque. Eu já trabalhei em lugar no interior de São Paulo que não tinha nora, só tinha dopa. Dá dopa, porra. Paciência. Eu posso escolher, você vai dar nora. Sempre, sempre. Ganhos marginais. Porque se o cara não tiver choque cardiogênico, dopa é igual nora. A dopa é muito mais arritmogênica. E no SOP2, que é o estudo que avaliou dopa versus nora, ele viu que quando eu divido em subgrupos, na hora que está tudo no mesmo saco, as duas drogas são iguais. Mas ele fala, puta, talvez eu não tenha que colocar. Vamos dividir os choques? Vamos. Após, no choque cardiogênico, dopa é pior. Dá mais arritmia. No choque séptico, puta, não sei. Talvez. No hipovolêmico, tanto faz. Mas tendo em vista, ó, que tem circunstâncias que a dopa é pior. Certo? Custo é muito parecido. O que me faria escolher dopa no lugar da nora? Uma resposta que eu ouço é que dopa eu posso dar periférico. É errada, você não pode dar nada periférico. Você pode dar periférico. Você pode dar o que você quiser periférico. Se você garantir que não vai extravasar. O problema de dar nora periférico, não é ela entrar na veia periférica. Ela vê, vai esclerosar depois. Paciência, foda-se. O problema é o danora periférico, ela extravasar, ir para o subcutâneo e ninguém vê. Porque se alguém vê, é seguro. Só que, gente, a gente não consegue dar antibiótico numa hora. Qual é a chance de uma enfermeira olhar o acesso periférico do cara de 15 em 15 minutos? O que eu gosto de fazer, meu? Eu quero... Vai precisar? Meu, liga no periférico enquanto eu passo o central. Eu estou aqui do lado, é dois minutos, eu estou dando uma olhada. O paciente... Se o cara está acordado, senta o pau. Porque se extravasar, ele vai falar que está doendo. Porque talvez esse processo de pego catéter, eu prepare e passa, demora um pouco também. Então, liga no periférico. É seguro por curto período de tempo. Dopa é tão ruim quanto um nora se extravasar. Então, essa lenda de dopa no periférico dá? Não dá. Tá bom? Vou dar no periférico, estou com medinho? Dilui mais. Sei lá. Mas... Música 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 Legenda Adriana Zanotto